É isso aí sim! Não deixe o chão da casa Te juro de quem me amou O jeito que sabe amar Ainda se puder pede o homem Fazer o quê? O descenso é uma paixão Em relação a todos os que A saudade invade Aumentar a solidão Só quero me pegar o seu valor De maneira a sua emoção Te amando essa alma Com o meu caralho Com o meu caralho Com o meu caralho E a nossa dor de paixão E o meu amor Foi uma parte de te dar um beijo E perder o seu desejo O Jesus não acordar E perder o meu amor Foi caralho de tão sozinho Precisando de carinho A ver o meu caralho E o meu caralho Eu não sei se você Eu sou e você Eu só as pessoas Você me deu Obrigado.